Venho aqui almoçar com a minha gata, minha princesa, estreando meu óculos de grau, ó. Desejo que é uma água da minha grife, olha que bacana. E esse é assim, ó. Você bota grau, aí, pra que você vai sair. Pessoal, não precisa trocar de óculos toda hora. Dez, né? Boa sugestão. Daqui a pouco vai estar no mercado pra vocês curtirem. Bacana, bacana, bacana. Aí você escolhe, ó. Tô com óculos de grau e ao mesmo tempo óculos de sol. Resolvi meu problema. Ficar tirando, colocando, tirando, colocando. Enquanto eu peço um café, ó o que ele pede pra finalizar. Pastel com pimenta e soro mesmo. Isso aí, amor. Recomendo. Eu digo que o seu peso recomenda. Não, eu digo que o seu peso recomenda, não. Você quer emagrecer. Imagina. Quero ficar feliz com o seu dia. Você pode comer esse pastel, mas quem tá querendo emagrecer não pode, infelizmente. Você exagerou na pimenta, né? Aí galera que tá nas lojas da CVC vendendo as cabines, vendendo turismo no Brasil, no mundo inteiro. Vamos comprar as cabines, vai. O navio do ZC Era, o deserto de Camargo, o Luciano. Muito show, muita gente boa lá cantando pra vocês. É um evento maravilhoso. E a CVC tá vendendo as cabines aí, preços maravilhosos, fácil, fácil de comprar. Compra, gente. Tamo junto. Bora. Valeu, CVC. Tamo junto mais uma vez. Desculpa. Que bom.